Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre belo e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de belo Adjetivo Que tem forma ou aparência agradável, perfeita, harmoniosa. Que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer, de perfeição, um belo poema, um belo talento, uma bela ação, um belo rosto, um belo chute. Considerável pelo número, uma bela fortuna. Que expressa ou traz consigo a felicidade, feliz, próspero, os mais belos dias da vida. Que oferece vantagens, benefícios, vantajoso, um belo emprego. De grandeza moral, sublime, um belo discurso. Imerso em grandeza, grandioso, uma bela vitória. Que se destaca pela qualidade ou quantidade, uma bela casa. Empregá-se às vezes com o sentido de certo, um belo dia. Substantivo masculino O que faz despertar sentimentos de admiração, de prazer, o belo nas artes, a procura do belo. Característica presente na natureza e em determinadas coisas, pessoas, hábitos sociais e culturais, que se adequa a alguns padrões tidos como harmoniosos, tendo em conta determinada sociedade ou época, de acordo com os quais é possível ter uma sensação de prazer ou de emoção contemplativa. Interjeição Expressão de quem aprova alguma coisa Aprovação Muito bem Sinônimos de belo Belo é sinônimo de Esbelto, jeitoso, airoso, bonito, formoso, galante, garboso, guapo, venusto, lindo. Antônimos de belo Belo é o contrário de Feio Horrível Imperfeito Mal Péssimo Ruim Simples Pequeno Comum Infeliz Miserável Desventurado Frio Baixo Definição de belo Classe gramatical Adjetivo Interjeição e substantivo masculino plural Belos Feminino Bela E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras, e agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.